Olha quem veio me visitar, a gatinha do vizinho, oi bonitinha, ei, essa é a gatinha do vizinho, ela vem aqui sempre destruir minhas coisas, olha ali ó, eu quero saber o que a senhorita está fazendo aí, não? Coloca onde? Não é foto, é vídeo, ai, ai, ei, coloca onde? Já deu vergonha, não? Não? Ah, é um timer? Ok, falta colocar as coisas lá em cima do teto, na casa, que está ficando bonito. E o bigode do santa está caindo, o bigode do santa tem que pregar, do papai noel. Ei, vocês onde é que eu vou? Vai atrás? Tchau, tchau.